E aí pessoal, eu sou o GSR e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vocês irão aprender a limpar a RAM, o disco e o registro. Vamos nessa? Bom pessoal, eu vou estar deixando na descrição do vídeo esse programa aqui para vocês estarem acessando a partição caixa de ferramentas. Primeiramente você vai estar limpando a sua memória RAM. Basta clicar ali no botão 8bit Smart RAM 3.0, clicar em uma das ferramentas desse programa fantástico que é o Advanced System Cating. Bom, depois você pode fechar e dar um clique ali para abrir outra ferramenta. Agora, limpar registro. Você vai clicar aí para estar analisando os fragmentos e lixos aí do seu registro. Deixe todas as opções aqui marcadas e clique em examinar. E aí o programa irá analisar todas as partições de registro do seu sistema e identificar aí dados em vários e-mail. Como vocês podem ver, encontrou vários aqui, é só deixar tudo marcado e clicar na ferramenta ali do meio, corrigir agora. Ele vai parar a limpeza aí do seu sistema e isso aí. Agora a próxima ferramenta aqui é a limpeza de disco. Você vai deixar a opção de disco ali no seu PC marcada e clicar aí para estar iniciando a análise. Como o meu sistema não tem, como eu fiz a limpeza antes, ele não encontrou fragmentos ali. Tem essa opção aqui também, médico de drive, ou melhor, médico de disco da OiBit. Ele faz uma análise e verifica se seu disco tem erros, tá? E ele desfragmenta o mesmo também, deixando ele mais otimizado. Bom, e depois você deixa a opção marcada aí, a opção recomendada, tá? Você pode estar excluindo diretamente, mas deixa a opção recomendada e clique em concluir. Aí todo o lixo irá ser enviado para a lixeira e depois basta você esvaziar a mesma. Bom pessoal, então é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal, curti-lo e compartilhá-lo para nos ajudar na divulgação. Deixe um comentário embaixo também. Até o próximo vídeo então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho